Vamos começar pela calda. Em uma panela, coloque uma xícara de chá de açúcar. Mexa até dourar. Acrescente 50 ml de água e misture bem. A calda fica pronta quando a textura estiver mais consistente. Agora em uma forma de pudim, derrame a calda sobre a parte central. Com cuidado, movimente a forma para caramelizar a lateral e reserve. Em um liquidificador, acrescente 4 ovos catayama, 480 ml de água, 2 colheres rasas de sopa de amido de milho, 400 gramas de açúcar, 600 gramas de leite em pó. E agora é só bater todos os ingredientes. Despeje na forma caramelizada a massa do pudim. Agora leve ao forno médio, pré-aquecido, em banho-maria, coberto com papel alumínio, por 40 minutos ou até firmar. Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas antes de desenfirmar e servir. Agora é só aproveitar. Essa receita é uma delícia! Legenda por Sônia Ruberti